Fala turma! Você quer entrar em 2022 com o Código de Trânsito Brasileiro totalmente atualizado, com todas as alterações que ocorreram ao longo dos anos e também em 2021? Veja só a dica aí! Basta clicar no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Na parte superior são as mais utilizadas, habilitação e veículos. Mas para adquirir o Código de Trânsito em PDF, você vai no ícone da direita aí abaixo, onde está escrito Educação. Clicando nesse link de Educação, vai aparecer imediatamente aí o Código de Trânsito. Basta clicar. Está completo com todas as alterações legislativas de 2021. Completinho para entrar em 2022. E é muito simples. Você pode clicar, enviar para você ou para qualquer outra pessoa no Telegram, WhatsApp e até Instagram.